Olá, sou o professor Marcos Roberto, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos explorar as principais teorias psicológicas do desenvolvimento humano, fazendo uma comparação entre elas e discutindo suas aplicações práticas na educação. Também vamos concluir nossa jornada sintetizando os conceitos principais que abordamos ao longo dos capítulos anteriores e refletindo sobre a importância dessas teorias na prática pedagógica. Vamos lá? No campo da psicologia do desenvolvimento, várias teorias se destacam por oferecer diferentes perspectivas sobre como os seres humanos crescem e se desenvolvem ao longo da vida. Entre as mais influentes, temos as teorias de Vygotsky, Piaget, Freud, Erickson e Vallon. Cada uma delas oferece uma lente única para entender o desenvolvimento humano, seja focando em aspectos cognitivos, sociais, emocionais ou psicodinâmicos. Vamos começar comparando as teorias de Vygotsky e Piaget. Vygotsky é conhecido por sua ênfase no papel da cultura e da interação social no desenvolvimento cognitivo. Para ele, o desenvolvimento ocorre através da mediação de instrumentos culturais, como a linguagem e da colaboração com os outros. Piaget, por outro lado, foca no desenvolvimento das estruturas cognitivas internas, que ele acreditava ocorrerem em estágios sequenciais, independentes de influências sociais diretas. Vygotsky argumenta que o aprendizado precede o desenvolvimento, com o conhecimento sendo construído através da interação com o ambiente social. Piaget, por sua vez, vê o desenvolvimento como um processo de construção interna, onde a criança passa por diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo, como os estágios sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Agora, vamos olhar para as teorias de Freud, Erikson e Wallon. Embora todos compartilhem um interesse pelo desenvolvimento ao longo da vida, suas abordagens são bastante distintas. Freud concentrou-se no desenvolvimento psicossocial, sugerindo que as experiências na infância influenciam profundamente a personalidade adulta. Ele introduziu o conceito do id, ego e superego como estruturas psíquicas que moldam o comportamento humano. Erikson expandiu o modelo de Freud propondo uma teoria do desenvolvimento psicossocial, onde cada estágio da vida é caracterizado por uma crise que deve ser resolvida para um desenvolvimento saudável. Valon, por sua vez, trouxe uma perspectiva integrada que combina emoção, movimento e cognição, enfatizando como esses elementos se interrelacionam no desenvolvimento infantil. Ao comparar essas teorias, vemos que, enquanto Freud e Erikson focam nos aspectos emocionais e sociais do desenvolvimento, Piaget e Vygotsky se concentram na evolução cognitiva. Valon, por sua vez, oferece uma abordagem mais holística, integrando cognição, emoção e movimento. Essas diferentes perspectivas oferecem uma compreensão mais rica e completa do desenvolvimento humano. Vamos agora discutir como essas teorias podem ser aplicadas na prática educativa. Entender as diferentes abordagens ao desenvolvimento humano nos ajuda a adaptar nossas práticas pedagógicas para atender melhor as necessidades dos alunos. A teoria de Vygotsky é amplamente aplicada em contextos educacionais que valorizam a aprendizagem colaborativa e o uso de mediadores culturais. Métodos como o ensino baseado em projetos e a aprendizagem cooperativa são inspirados por suas ideias. Piaget influenciou fortemente a educação construtivista, onde o professor atua como facilitador, permitindo que os alunos construam seu próprio conhecimento através de experiências diretas e interações com o ambiente. No caso de Freud e Erickson, suas teorias oferecem insights sobre a importância do desenvolvimento emocional e social na educação. Entender as crises psicossociais descritas por Erickson, por exemplo, pode ajudar os educadores a apoiar os alunos durante transições críticas, como a adolescência. Valon, com sua ênfase na integração de emoção, cognição e movimento, nos lembra da importância de um ambiente de aprendizado que não apenas estimule o intelecto, mas também leve em consideração as necessidades emocionais e físicas dos alunos. Atividades que combinam movimento e aprendizado, como jogos educativos, são influenciados por suas ideias. Aplicar essas teorias na prática pedagógica nos permite criar ambientes de aprendizado mais eficazes e inclusivos, onde cada aluno pode desenvolver suas habilidades de maneira equilibrada. Além disso, essas teorias oferecem ferramentas para compreenderem e enfatizar os desafios que os alunos enfrentam em diferentes etapas do desenvolvimento. Bom, agora vamos sintetizar os conceitos principais que exploramos ao longo deste vídeo e também nos capítulos anteriores. Exploramos a importância do desenvolvimento cognitivo, social e emocional, nas diferentes fases da vida, com teorias que vão desde o desenvolvimento psicossocial de Erickson até as múltiplas inteligências de Gardner. Discutimos como a interação social e os contextos culturais desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento, conforme destacado por Vygotsky. Vimos também como a construção interna de conhecimento, conforme proposto por Piaget, e as estruturas psíquicas de Freud, moldam nossa compreensão de comportamento humano. A relevância dessas teorias na prática pedagógica é imensa. Elas nos oferecem uma base sólida para entender as diferentes formas como os alunos aprendem e se desenvolvem, permitindo que adaptemos nossas estratégias de ensino para melhor atender às suas necessidades. Compreender essas teorias nos ajuda a criar ambientes de aprendizado mais inclusivos e eficazes, onde cada aluno pode prosperar. Bom, e com isso concluímos nosso vídeo sobre as teorias psicológicas do desenvolvimento humano e suas aplicações na educação. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas e amigos. Ok? Até a próxima! Forte e caloroso abraço! Sobre abacos! Filipe Foi FREE Filipe Obrigado.